Fala galera, tô aqui mais uma vez pra contar pra vocês notícias, novidades que tá acontecendo no Brasil e no mundo em 2015 que vai mudar na sua vida, solta a via, tá aí que é nóis, uuuuh! Hoje eu vou falar pra vocês da nova lei que tá pegando todo mundo de surpresa aí, quer dizer, de surpresa não, porque essa lei é desde 2005, essa mudança, tá em vigor agora em janeiro, vai mudar tudo, a vida de todo mundo aí, que é a questão do instituto de incêndio, que antigamente era usado o AB, agora é o ABC. O instituto ABC apaga três classes de incêndios. Incêndio classe A, ocorre material sólido, como plástico, borracha, pano e etc. Incêndio classe B, ocorre líquidos inflamáveis, como gasolina, querosene, diesel, álcool, cachaça, pinga, vodka e por aí vai. Incêndio classe C, inicia-se equipamentos elétricos, quer dizer, o carro é todo elétrico praticamente, então por isso que é o classe C, pra cortar tudo, né, apagar tudo. O ABC não apaga tudo, certo? Conforme mostra aí o teste, a imagem aqui, vamos lá, roda aí a imagem, roda aqui ou roda em qualquer lugar. A gente tá fazendo ali a extinção, como os senhores podem ver, com extintor antigo, ele vai combater o líquido inflamável e também os equipamentos elétricos. A gente pode observar que ele não tá conseguindo combater com tanta eficácia o revestimento, né, o estofar. Agora, observa bem que o classe ABC apaga todos os tipos de incêndio e apaga também esses aí que a gente tá falando. Olha só o exemplo do carro aí, como é que ele apaga bem? E aí a gente vê, olha como esse extintor apaga mais rápido, né? Exatamente, ele é muito eficiente, ele faz ali o combate nas partes de equipamentos elétricos, líquido inflamável e também na parte de revestimento, como a gente pode ver ali, o banco do carro sendo que está incendiado, tá executando o combate com eficiência. É lógico que o extintor, ele é pra um princípio de incêndio. Se o incêndio tomar totalmente o carro, aí a gente tem que fazer o acionamento V193 pra que o corpo de bombeiros execute o combate. Viu a eficiência do extintor de incêndio? Agora, você que não estiver equipado com o extintor ABC, no seu carro vai tomar uma multa de R$127,69. E esse extintor, ele é um pouquinho mais caro, né? O preço dele tá variando de R$60 a R$100,00, né? Ou você pode achar ele em alguns lugares aí com preços promocionais a R$70,00. O brasileiro deixa sempre pra última hora, né? Então a procura tá sendo grande, tá? Hoje aqui tá com preço promocional R$70,00. Como você pode ver aí no vídeo, porra, tem um corno na rua, na frente do prédio, tocando a porra de uma panderola. Então desculpa vocês aí pelo barulho da rua do maluco lá, fazendo barulho com panderola na rua. Tá vendo? Então. Bem, eu vou chamar aqui meus irmãos pra comentar alguma coisa, né? Sobre essa questão da obrigatoriedade do extintor de sede no carro. Eu quero saber o que o Gerson tem a dizer. Gerson, pode entrar. O bagulho de extintor aí, mó calzada. Fala sério, rapaz. Porra, extintor obrigatório. Obrigatório, carro pegar fogo. Carro pegar fogo, mete o pé, parceiro. Porra, obrigatório é pistola da cintura, rapaz. Joga aquele pistola embaixo da perna aqui, ó. Vagabundo vem a saltar, bum. Tira na cara, rapaz. Vagabundo roubando carro pra caraca. Negui falando de extintor, rapaz. Botar polícia na rua nessa porra aí, rapaz. Porra, negui roubando carro. E o caralho extintor vai fazer o que? Negui vai chegar. E aí, extintor, extintor caro pra cacete, rapaz. Porra, meu irmão. Bagulho, porra, mulherzinha do lado, entendeu? Porra, tem que ter médico. Médico obrigatório, entendeu? O governo da médica pra gente, bota o medicazinha no carro, pá. Faz um tratamentozinho. Não sei o que, porra. Você tinha dado o coração, botar a mãozinha aqui. Pá, pega o peitinho, bama e vai. Pra senão ficar, porra, extintor. Extintor, porra. Ninguém quer saber de extintor, não, rapaz. Porra, fala sério, mano. Obrigatório tinha que ser, porra, camisinha. Camisinha no carro, porra. Tá com a mulherzinha ali, pá. Aí, porra, tu vai, porra, tá louco, cadê, cadê a camisinha? Isso que é importante. Porra, fazer filho, ter porra. Carro pegou fogo, sai, sai do pé do carro. Deixa o carro pegar fogo, é isso aí mesmo. E vou falar, porra, não dá uma parada com você, não. Valeu, Gerson, pode ir. Tá bom, tudo lá. É, isso aí foi o Gerson, meu irmão maluco aí, falando sobre o que ele acha. Vamos ver o que o Jairo tem a dizer sobre, comentar sobre essas situações aí, sobre o extintor de incêndio. Vamos lá, Jairo. Pode vir, cara, entra aí. Pode entrar. Senta aí. Pá, fala aí. Eu vou te lembrar que você tem que falar que a lei mudou, adiaram o Denatran de uma lei. Só isso. Vamos ver. O que vai dar aí? Tá bom, cara, pode declarar, tá, gente? Bem, não é de falar muito, né? É, só que eu fiz essa polêmica toda aqui também, uma informação muito importante que eu não posso deixar de falar, é que o Denatran anunciou no dia 5 de janeiro que a multa será adiada por 90 dias, ou seja, janeiro, fevereiro, março, três meses, março, agora não sei, coteado, não sei. Então são três meses, a gente tem mais três meses pra ficar tranquilo quanto à questão desse extintor, porque não tá tendo onde comprar, tá esgotado esse extintor. Eu digo pra você, vai juntar no dinheirinho, daqui a três meses tu compra, senão você vai ser multado. Bem, o extintor de incêndio é o item obrigatório no veículo, quer dizer que eu acho que tá errado se você observar alguns veículos por aí. Eu acho que o item obrigatório que deveria ter em todos os veículos é o motorista e nem sempre tem isso nos carros. Eu sou habilitado há uns 10 anos pelo menos e eu nunca apaguei um incêndio e nunca vi na rua ninguém apagando incêndio, nunca vi um carro pegando fogo, alguém indo lá e apagando fogo. Até porque se o carro tá pegando fogo ele pode explodir e se ele explodir ele pode explodir na sua cara. Eu vou até o carro com um extintorzinho de incêndio apagar o fogo do carro dos outros que não tem nada a ver com a minha vida e, sei lá, eu acho que eu não iria apagar o fogo de ninguém e eu acho que ninguém apaga o fogo de ninguém, sei lá. Eu acho que é mais importante, sei lá, o cara ter uma arma de fogo no carro porque a probabilidade de você ser assaltado é muito maior do que você apagar um fogo. Sei lá, se o carro pegar fogo é só você sair do carro e vai pra longe do carro, não fica perto do carro. porque se você ficar perto do carro, o carro pode explodir na tua cara. E quer dizer, uma arma de fogo é melhor porque, tipo, eu já fui assaltado e já vi pessoas sendo assaltadas, já parei no sinal, já vi o carro da frente sendo assaltado. Em todos os lugares, o ano inteiro, todo mês, todo dia, um carro roubado. E quer dizer, você não vê carro pegando fogo todo dia. Então eu não acho o extintor de ser tão importante, até porque existem bombeiros. Então se o bombeiro existe é pra apagar o fogo e ele é profissional e paga pra apagar o fogo. Lá eu não sou, eu não vou apagar o fogo. Eu quero que exploda o carro, eu vou sair de perto. É bom, eu até deixo pegar fogo porque o seguro cobre fogo. Então quer dizer, se o banco pegar fogo e eu apagar, eu vou ter um prejuízo do banco que pegou fogo porque a carência do meu seguro não vai cobrir aquele banco. Então eu vou tirar do meu bolso. Então é melhor o carro todo pegar fogo. Eu acho que o extintor de ser de estar errado. Não tem que ter extintor de ser de no carro. Vamos ver o que o Jair tem a dizer. Olha só, eu acho nada a ver esse negócio de papo de extintor de incêndio que vai mudar. Eu acho que não tem nada a ver, até porque a decoração do meu carro, ela é, por dentro é todo rosa, lilás, roxo. A decoração assim, bem moderna e tal, bem equilibrada, as energias dentro do carro. Então eu acho que o extintor de ser de vermelho não tem nada a ver com o meu estilo de vida. Então eu tirei o extintor do carro. Eu não uso o extintor. Porque vocês acham que tipo, o carro pegou fogo. Você acha que eu, eu desse jeito aqui, toda produzida, vou meter a mão no extintor e eu vou apagar fogo no carro. Você é uma bombeira, né querido? Vou me jogar nos braços dele, vou fazer ele apagar meu fogo. Olha só, me dá licença, eu vou sair daqui, porque esse viadinho aqui, esse escroto, não gosta de mim. Ele tem vergonha de mim, tá? Só ele acha bonito. Porque ele acha que eu sou gay, nada a ver. Deixa eu bonito. Tá bom. Tá, valeu, muito obrigado. Beijo, meus pais. Bem, isso aí foi os comentários dos dois irmãos, né? Sobre tudo essa questão e valeu. Até os próximos vídeos. Agora eu vou falar pra vocês, tá? Acho que vai ser por aqui assim. Por aqui assim. Não, fica na minha cara, né? Então, aqui assim, embaixo, por aqui, inscreva-se, clica aqui pra se inscrever. Vai ter uns vídeos aqui, ó. Clica aqui no vídeo do pastor aqui, do juiz. O juiz não é Deus, o vídeo ficou muito legal. E aqui embaixo tem um vídeo do... Que vídeo é esse mesmo? Da retrospectiva 2014 que eu fiz. Cadê essa bosta que eu fiz? Mas vem também, clica aí, se inscreve, não, se inscreve aqui e faz aqui as paradas aqui. Ajuda a gente aí. Valeu? Beijo, qualquer coisa, manda mensagem pra nós. Beleza? Os biquinhos chegando, começando. Vai, rapaz, a baleia é pra nós aí. Tchau, 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 tchau.